Você está procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal. E hoje eu quero perguntar a vocês. Qual a A12 que apela mais? Eu quero saber a opinião de vocês aqui. Então hoje eu vou jogar esse modo ranked. Só de arma 12, beleza? Eu estou com essa Cerbo. Cano Cerrado que ela é nova. Eu estou com a Spaz 12. Moleque, que é isso? Meu Deus, velho. Olha o nome da conta. Essa 12 apela. Agora a gente vai apelar agora, filho. Então a Cerbo já fez o papel dela. Já pegou 3k. E agora eu vou puxar a Spaz 12, Ares e Slug. Que é, na minha opinião, a melhor. Então vamos saber nessa partida aqui se a gente consegue jogar bem também. Tem esse esquisito. Não é só ser a melhor. Ó, o moleque já está dizendo que é B. Bora dar o cover aqui. Bora dar o cover aqui no moleque aqui da B. Vamos ver aqui se a gente imita aqui nessa paradinha, beleza? Ah, já passou aqui. Já passou. Eita, caralho. Deu ruim, moleque. Deu ruim. Caralho, moleque. Essa 12 é o bicho. Olha lá a tua aí. Ah, não. Que mentira. Eu não tirei nada. Ah, velho. Que mentira, velho. Mentira, mentira. Acertei no meio do cara. Vamos jogar agora com essa 687 aqui. Que já é conhecida. Muito boa. Essa Sargitara, hein? Que é muito linda. Então, vamos jogar com ela. Vai ser A, hein? Pelo jeito. Moleque... Eita, caralho. Moleque do time já rushou ali no meio. Já pegou um. Já morreu. Mas tá do jeito. Vem. Vem. Passa. Passa, porra. O moleque passou, velho. Passou mesmo, velho. Peguei um assist. Eu vou com ela de novo. Porque eu não consegui jogar com ela. Agora eu vou... Vou dar uma de maluco. Só com duas balas eu vou no chão aqui, ó. Oi, caralho. Eita, cuzão. Esse é A. Passou? Não. Ninguém? Caralho, velho. Essa 12 é a massa, moleque. Que é isso, meu? Poxa. Vamos jogar agora de KSG. Eu não sei se a KSG é boa. Eu acho que ela é boa, né, massa? Vai ser B. Vai ser B. Ah, porra. O time deixou... Deixou o A limpo ali. Passou geral pro B. Opa. Opa. Até aí, amigo. O cara quer ruxar, mano. Ruxar não, amiguinho. Eu vou ficar bem pertinho aqui porque vocês estão ligados, né? Caralho, velho. Que foda, velho. Que foda. Que foda essas 12, menino. Opa. Deixa pra mim, deixa pra mim. Caralho, velho. Tire de 12 na frente do cara. Agora vamos pra 12. Cara, sinceramente, eu não sei qual é a melhor, velho. Não sei qual é a melhor. Te juro... Que todas estão muito pica, mano. Muito pica mesmo. Peguei um. Peguei dois. Vem double. Vem double. Triple kill. Triple kill. Moleque. Que é isso, moleque. Caralho, moleque. 11 barra 1, velho. A massa, filho. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, velho. Essa 12 apela. Depois que eu vi que tinha sido tão rápido, moleque. Tinha sido só... 5 minutos de vídeo. Então, vamos... Vamos gravar aqui mais. Você vai com roxado tudo, velho. Vamos lá. Vem. Vem em mim. Vem em mim. Passa aí, vai. Vem, Malakoy. Vem, Malakoy. Vem. Vem. Isso é 12 já, moleque. Ah. Os caras com dois a mais e tá chorando, velho. Boa, boa, boa. Bora ganhar. Boa, moleque. Isso aí, caralho. Isso aí, baralho. Vamos puxar logo essa 12 aqui, ó. Essa 12 apela, moleque. Não aguenta. Meu negócio segue, né, Moisés? Não, não faz isso comigo, não. Não tem ninguém. Não tem ninguém aqui, quer ver? Vamos lá, vamos roxar devagarinho aqui, ó. Ninguém. Opa. Já se pressinto que esse moleque já morreu. Morreu. Morreu dois. Vixe, já tirei até no meu time, ó. Você é louco, meu irmão. Você é louco? Os caras correram, velho. O moleque tá aqui? Ninguém. Opa. Opa. Aí sim, moleque. Aí sim. Vamos fazer correr. Vamos fazer correr. Já vamos mudar aqui pra cerdo, né? Vamos mudar essa chance. Eita. Eita, cuzão. O moleque tomou na melola ali. Morreu? Tô de doze. Já vamos naquele passinho como? O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Vamos atrás de kill, filho? Não. É só dele ser quatro, mas não. Ah, velho. Ah, velho. Ainda não pode olabilir. Na C4. Pegou. Ah, acertou miserável. a gente na calma opa caralho moleque deu a vida viu filho deu a vida então hashtag vida cadê o zumbi filho né e morreu papoca menino da slug o que rapaz vamos de a 12 agora moleque nós somos essa 12 é o bicho é para ter botado o nome essa 12 é o bicho né essa 12 apela não aqui é três tiros para matar que eu tô ligado moleque deu a cara em cima eu vou passar para pegar costas pega costas e morreu tudo a tudo do b como assim velho do alto do b como é que era só c4 agora para c4 caralho velho time tá monstro morre 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 o cara não morreu velho ajuda no urbano cara a moleque papoca menino o cara ajuda no urbano depois diz boa vamos de qsg a gente já foi caralho bora de espaço de novo cê é louco meu irmão 9 barra 1 11 barra 1 9 barra vou pegar tudo costa vou pegar tudo costa caralho moleque nós é o bicho caralho moleque 40 que para e ver o vento esse cara 4k para o pai filho com a 12 que apela mais galera não esquece de deixar o like que nós é bravo moleque tamo junto valeu fui